O palhaço é tudo na vida, é engraçado, se diverte todo mundo, as criançadas, tudo é... Às vezes é só um personagem mesmo que é feliz e na verdade a pessoa mesmo não tem felicidade, né? Palhaço, na cabeça deles, palhaço é porque o cara é muito palhaço, então se o cara é muito palhaço é porque é palhaço.